Já ouviu falar do ouro azul? Essa frutinha aqui não é das mais baratinhas, mas que promete ser a fruta da longevidade. Estamos falando do blueberry, também conhecida aqui no Brasil como mirtilo. E aqui no Cerrado existe uma plantação delas em Planaltina de Goiás, que fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília. O dono da plantação é o senhor José, que era servidor público e resolveu arriscar e empreender no setor da agricultura. Nós ficamos sabendo a respeito de um estudo que o pesquisador doutor Oswaldo da UNB, da Universidade de Brasília, estava desenvolvendo com o mirtilo. Ele trouxe essa variedade aqui para o Centro-Oeste e ele começou a estudar. Então, nesse vídeo que nós assistimos, ele estava incentivando os produtores a produzir o mirtilo no Centro-Oeste. Essa variedade, que é uma variedade que se adaptou muito bem para o nosso clima do Cerrado e com um valor agregado muito grande, um grande potencial. Então, a gente foi buscar informação, pesquisar sobre a fruta e aí, então, a gente decidiu investir. O negócio é todo feito em família. O Vitor Hugo é filho do senhor José. Ele conta que, no momento, a fazenda Ouro Azul tem dois mil pés de blueberry plantados. Um investimento de 100 mil reais. E eles esperam uma grande safra, com um retorno de 160 mil reais. A expectativa é de que, daqui até o mês de outubro, a gente consiga colher em torno de uma tonelada a duas toneladas. O objetivo dos produtores é fortalecer a cadeia de frutos como mirtilo, amora e framboesa na região. Para isso, eles estão em processo de criação de uma associação de produtores rurais. A gente até idealizou, agora, montar uma cooperativa para unir os produtores interessados e a gente viabilizar a assistência técnica, dar condições. Acredito que, no futuro próximo, o Brasil será um dos maiores exportadores dessa fruta. Nossa ideia mesmo é investir mais, juntar mais pés, plantar muito mais, encontrar interessados para fazer uma cooperativa e exportar o mirtilo. O mirtilo é originário da América do Norte, de países como Estados Unidos e Canadá. No Brasil, o mirtilo surgiu em 1980, quando pesquisadores da Embrapa trouxeram as primeiras mudas para realizar testes para a plantação da fruta no Brasil. Depois de alguns anos, o mirtilo começou a ser divulgado e difundido, principalmente na região sul do Brasil. O mercado aqui nas grandes capitais, Goiânia e Brasília, é totalmente favorável à implementação dele nas bandejas. Em Natura, principalmente, porque essa fruta você é difícil encontrar ela no mercado. Então, tem um valor agregado muito grande dessa fruta. Você encontra o mirtilo facilmente, ele pode ser vendido a R$ 90,00 o quilo em Natura. E ele pode ser processado, congelado para fazer sucos, geleias, bolos, também até produtos cosméticos, shampoos, uma diversas infinidades de produtos com ele. E o blueberry, ou mirtilo, saiu lá da plantação e veio parar aqui na mesa para mim. Olha só como eu estou chique, gente. E aqui, a gente tem todas as formas em que a fruta é vendida a preço de atacado. Por exemplo, tem a mundinha do blueberry, que custa em média R$ 40,00. Tem também por quilo, que são média R$ 90,00. Aqui, eles também vendem congelado por R$ 60,00. E tem também, aqui nessa embalagem, com 125 gramas, que custa em média R$ 12,00. E aí, o pessoal preparou aqui um lanchinho especial para mim e eu vou experimentar. Tem suco de blueberry, tem também geleia. Gente, olha só que delícia. Vamos lá. Gente, maravilha. É muito bom. Muito bom mesmo. E já que o clima quente do centro-oeste é propício para a plantação de blueberry, os planos dos agricultores são audaciosos. Exportar para o mundo. Ela se adapta muito bem ao clima quente. Então, é uma planta que, no hemisfério norte, durante o inverno, ela hiberna. Mas aqui no centro-oeste, como a gente tem uma incidência de sol muito durante todo o ano, é uma planta que não passa por esse processo de hibernação. Então, você tem a condição de produzir o ano inteiro. Basta você planejar o tempo de colheita que vai produzir. Além disso, o mirtilho traz benefícios à saúde. Ajuda a impedir o câncer e o infarto. A fruta possui ainda vitaminas B2, C e magnésio. Tem todas as vitaminas e nutrientes necessários para você sobreviver. Tem estudos que comprovam tratamento de osteoporose, diabetes, câncer. É uma fruta mais rica no mercado de nutrientes.